Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de progressão aritmética. Hoje a gente vai falar de mais alguns detalhes. Olha lá, vamos para a nossa segunda aula. Pessoal, sejam A, B e C, termos consecutivos de uma P.A. A, B e C. Observa, numa P.A., só para lembrar, na aula passada a gente viu, cada termo que a gente avança, a gente soma uma razão. Então aqui, do A para o B, eu somei uma razão. Do B para o C, eu somei uma razão. Quem vai ser essa razão? Observa que a razão é a diferença entre dois termos consecutivos. Então eu posso falar que a razão vai ser igual a B menos A e que a minha razão também vai ser igual a C menos B. Mas se B menos A é a razão, C menos B é a razão e a razão é constante, então eu posso falar que B menos A é igual a quanto? É igual a C menos B. Olha lá, joga esse menos B para o lado de lá e o menos A para o lado de cá. Eu vou ficar com o seguinte, 2B vai ser igual a A mais C. Ou seja, o B vai ser igual a A mais C dividido por 2. Então, isso aqui, o termo central, esse Bzinho daqui, ele é a média aritmética dos termos da ponta. Sempre, toda PA tem isso. Por isso que o nome é progressão aritmética. Vamos aqui, por um exemplo. Eu tenho 3, 5, 7, 9, 11, 13. Olha só esses três termos aqui. O 3 mais 7 sobre 2, 3 mais 7 dá 5. O 5 mais 9 sobre 2 dá 7. A média aritmética entre o 7, 11, 7 mais 11 sobre 2, 18 sobre 2, 9. É o termo daqui. 9 mais 13 sobre 2, 11. O termo central. Por isso que o nome é progressão aritmética, porque os termos vão sempre, a cada três termos consecutivos, o termo central, o termo do meio, é a média aritmética dos termos da ponta. Um bisu aqui para vocês. Uma PA com três termos. Muitos problemas aparecem assim. Eu tenho três termos em PA. Como é que a gente vai pensar? Pensa no termo central primeiro. Tem aqui o termo central. Eu vou chamar de X. Se eu quero recuar um termo, olha lá, se eu avanço, eu somo uma razão. Se eu recuo, o que eu faço? Eu tiro uma razão. Então esse termo daqui vai ser X menos a razão. Se eu quero avançar, quem vai ser? Vai ser o X mais a razão. Qual é a vantagem da gente usar assim? É que numa soma, o que vai acontecer? Menos R mais R. Corta, eu fico só em função do termo central. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um APA com cinco termos. Começa aqui do termo central. Tira uma razão. Tira mais uma razão. Então eu vou ficar com X menos 2R, X menos R, X. Para frente, o X mais R e o X mais 2R. Beleza? Um exemplo aqui para a gente. Os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Determine o termo central dessa PA. Me dá uma ajuda. Bom, ângulos internos de um triângulo são três. Então eu tenho três termos em PA. Três termos em PA, a gente vai encarar da seguinte maneira. X, X menos R, X mais R. Dá uma olhadinha para cá. Eu tenho um triângulo onde aqui eu tenho os três ângulos X, X menos R, X mais R. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? X menos R mais X mais X mais R vai dar 180 graus. Agora aqui, quando a gente somar, o que vai acontecer? Aqui eu tenho menos R mais R. Cortei. Vou ficar com quanto? Com 3X é igual a 180. Logo, X só pode ser igual a 60 graus. É o termo central. Está ok? Quero chamar a atenção de vocês agora para esse problema. Eu tenho... Quero calcular essa soma. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o 100. Esse problema é um problema famoso. Pois é. É um problema famoso. Uma vez, um professor estava dando aula para uma... para as criancinhas de 9, 10 anos e as crianças estavam tocando o zaralho na sala de aula. Tocando o zaralho. E o que aconteceu? O professor, irritado, chegou... Para todo mundo! Quero... Quero que... Vocês vão ficar de castigo? Quero que todo mundo some de 1 até 100. Aí teve um... Aí todo mundo foi lá. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Aí teve um menino que não fez conta nenhuma. E virou assim, professor... Professor, dá 5.050. Aí o professor... Ué, como é que você fez essa conta tão rápido? Olha a sacada do menino. Ele pensou assim, ó... Quanto que dá... 1 mais 100? 101. 101. Quanto que dá 2 mais 99? 101. 3 mais 98? 101. 4 mais 97? 101. Esse 101 vai aparecer quantas vezes? Essas duplinhas vão aparecer quantas vezes? Quantos... Quantas somas dessas que dão 101 eu posso ter? São 100 termos. A cada... Eu estou formando uma duplinha, dando 101. Eu posso ter 50 duplinhas dando 101. Então essa minha soma vai ser o quê? 50 vezes 101. Que vai dar 5.050. Esse menino que tinha 9 anos foi Gauss, que é chamado até hoje de príncipe da matemática. Foi o cara que mais produziu matemática até hoje. Beleza? Um pouquinho de história pra vocês. Vamos lá. E isso acontece, gente, isso acontece em qualquer PA. Porque se eu pegar o primeiro com o último termo, eu tenho a1 mais a n. Se eu pegar o segundo mais o penúltimo, o que aconteceu? Do primeiro pro segundo eu somei uma razão. Do último pro penúltimo eu diminui uma razão. Então essa minha soma se mantém. Avanço 2 e diminuo 2? A minha soma se mantém, porque eu somei 2 razões e tirei 2 razões. Então, me dá uma ajuda aqui. Se eu quero calcular a soma dos termos de uma PA, a1 mais a2 mais a3 até o an. Se eu repetir essa soma aqui mas de uma outra maneira, assim, escrever essa soma com an mais an-1 mais an-2 até o a1. Eu mudei a soma? Não, né? Não mudei. Só que a gente olhando desse jeito, olha só a sacada. O a1 mais an vai ser igual a a2 mais o an-1 que é igual a a3 mais o an-2. É igual a 2 mais o an-1 porque do a1 para o a2 eu somei uma razão. Do an para o an-1 eu tirei uma razão. Então essa soma se manteve. Então, olha só. Olhando para cá, quantas vezes esse valor aqui a1 mais an vai aparecer? a1 vai aparecer aqui em cada uma dessas colunas. São n colunas. Então eu posso falar que 2s vai ser igual a1 mais an vezes quanto? Vezes n vezes. 2s é 1 mais an vezes n. Logo, eu tenho que a minha soma vai ser a1 mais an vezes n sobre 2. Está certo? Muito bem. Vamos lá. Um probleminha aqui para a gente. Um ciclista percorre 30 km no primeiro dia, 28 km no segundo dia e assim por diante formando uma PA, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em duas semanas? Primeira coisa, duas semanas são quantos dias? 14 dias. E ele vai no primeiro dia percorrer 30, no segundo 28, no terceiro 26, vai sempre diminuindo 2. Então, o que eu estou querendo, a soma que eu estou querendo dessa aqui, 30 mais 28, mais 26, até eu chegar ao décimo quarto termo. Fala para mim, aqui eu tenho uma PA. Uma PA com 14 termos. Só que a razão dessa PA vale quanto? 30, 28, 26, 24. A razão agora vale menos 2. Então, pensa comigo, para eu chegar ao décimo quarto termo, partindo do primeiro, eu tenho que avançar quantos? Tenho que avançar 13. Então, eu somo 13 razões. A minha razão vale menos 2? Então, eu tenho que o décimo quarto termo vai ser o 30, que é o primeiro, mais 13 vezes a minha razão, que é menos 2. 30, menos 26, está vendo? 30 menos 26, quanto dá? Dá 4. Então, essa soma que eu estou querendo, é 30 mais 28, mais 26, até eu chegar ao 4. Lembra lá, a soma vai ser o primeiro mais o último vezes o número de termos que eu tenho sobre 2. Então, vou ter A1 mais A14 vezes, que são 14 termos sobre 2. O A1 eu sei, o A14 eu sei. Então, vou ficar com o seguinte, 30 mais 4 vezes 14 sobre 2. 30 mais 4, 34, 34 vezes 7, quanto dá essa soma? a soma deu 238. Tranquilo até aí? Gente, gostaram dessa ideia? Então, show de bola. É sempre mais importante uma ideia do que 40 fórmulas. A ideia é sempre, a gente deve sempre valorizar isso. E o que eu estou ensinando para vocês é exatamente isso. Nossa próxima aula, imperdível. Vamos falar, vamos fazer somente exercícios de PA. Exercícios que já caíram no Enem e outros vestibulares aí do Brasil. Tá ok? Um forte abraço para vocês, até a próxima.